E aí rapaziada, hoje eu tô na Solo vs Duo e mano, eu vou bagaçar todo mundo e mostrar pra vocês porque a minha taxa de AKS é 80% tropa Opa, que é isso rapaziada, já tamo caindo, eu vou tentar cair em cima dessa XM8 e tem vários caras aqui mano, será que eu consigo derrubar um no paraquedas? Ai, mano, dá pra derrubar, ó, ah, só que tá caindo pra cá mano, será que dá pra... não dá rapaziada, não deu, não deu Os caras vão fugir, mano, ah, eu achei que consegui derrubar o primeiro Mano, o outro Derrubei Derrubei dois Derrubei dois, ah Galera, agora eu vou pegar um loot, vou sair daqui e pegar um loot Porque mano, eu tô sem AR, se um cara chegar aqui e me der um tiro, eu já caio, entendeu? Então, ó, já achei umas ARzinhas Eu acho que eu vou vazar daqui, filho Hã, como? Já peguei logo dois kills, rapaziada Eu acho que eu vou vazar, mano, eu não sei, pode ser que eu fique, né? Talvez, mano É porque, pô, ah, achei um kit, tropa Ó, sem kit tá boçado, mas com kit agora tá GG Tem um cara embaixo, ó Eu acho que esse cara não me viu, gente Se liga Ó o que eu vou fazer aí, mano Você vê a Loki Pô, rapaziada Tem dois caras tretando aqui E um deles já rushou, mano O menino é Menino é É bom, ó Isso, tropinha Que isso, já conseguimos derrubar, mano Eu vou pegar a VSS Porque se alguém chegar aqui VSS é bom pra segurar a rush E mais agora que tá dando um dano de explosão, tá ligado? Pô, tropa Que isso, mano Tá doido Os caras vieram logo como? De boca, tomaram só um Mano, de início eu já consegui pegar três kills Rapaziada, ótimo, mano Filo é demais Agora, galera Eu vou lootear aqui E eu já volto pra vocês, beleza? Eita, rapaziada Ó, tem um cara ali paradão Mano, eu vou dar assim, ó Filo Mano, não pega, não? Ih, trova Tá doido? Não vai pegar, não, filho Eu vou dar aqui na Red Dot, então Filo Levei logo Galera, eu não tava conseguindo Tipo, mirar na cabeça Eu acho que porque eu sou padrão Aí ele puxa E mais de bipod, mano Bipod ele puxa muito pro peito Rapaziada, eu não sei, né? Talvez Talvez sim, talvez não E esse cara tá Mano, esse cara tá off-line E tem um cara lá Que eu acho que é o amigo dele Que tá tentando proteger, né? Eu já deitei, é claro Mas o amigo dele até agora Ó Ah não, mano Eles tão tretando com outra squad Tá ligado? Esse daqui já é outra squad Que eles tão tretando, mano Pô, o XM8 tá muito top, rapaziada É mesmo, mano Falei o quê? Ó Vou ruxar Mano, botou um gel O menino é bom O menino O menino é imortal É o bom A raposa Mano, tem um cara aqui, ó O menino é bom, trova O menininho é bom Como diz o outro Mano, esse cara tá fugindo, trova Ó Ai Meu parceiro Essa aqui, o que eu fiz agora É top, rapaziada Que isso, mano Ó Tá doido Tem uns cara pra ir pra baixo? Eu acho que não, né? O único que tinha era Era dois Parece que era três, mano Só que um Deitaram Aí ficou só dois Eu não sei onde tá o outro, mano Será que o outro foi deitado? Eu não sei, eu não sei Rapaziada Eu queria saber de vocês Qual skin da MP40 Vocês mais gostaram? Mano Olha esse skin, rapaziada Mano, eu gostei muito da verde, né? Como eu falei pra vocês Quem não assistiu o vídeo Vai tá aí no card Pra vocês verem, beleza? Eu falei, rapaziada Seguinte Eu acho que eu vou pegar a verde Porque pra mim A verde é a mais bonita daqui As outras eu não gostei tanto Porque, tipo assim Amarela já tem uma, entendeu? Só não tem personalizada Azul Azul eu acho que não tem, né, mano? As únicas que não tem É azul Azul E verde, mano Então eu decidi pegar a verde, rapaziada Muitas vezes Ah, não sei o que A azul Que é a mais barata Foi mais top Só que, mano Eu gostei muito da verde Então eu acabei pegando a verde Vai comentando aí, rapaziada Também Qual você pegou E se não der pra comentar Me chama lá no Instagram E fala lá Que eu vou tá respondendo você Beleza? Tropa É nóis O pior é que a safe Não vai nem encolar aqui, né, rapaziada? Eu tô indo pra esse lado Mas a safe nem vai pegar aqui Como vocês viram Eu usei o rádio, mano Esse rádio ajuda demais Galera Quando eu tô jogando X-treino da B4 Pra quem não conhece Pra quem não sabe Eu sou da guilda Bastards, mano Pô Eu sou muito Muito feliz em estar nessa guilda Sempre foi um sonho pra mim Não sei se muitos de vocês Querem entrar na B4 Ou em outras guildas Mano Mas eu sei de uma coisa Todo jogador de Free Fire Quer entrar em uma guilda Competitiva E famosa Tropa E eu acabei entrando na Bastards É uma guilda muito top O carro tá passando aqui Que carro bexiguento, velho Daí, rapaziada O que que acontece? Tem um carro Tem um carro no fundo Mas o amor finge que não tem Mano O que que acontece? Tem um cara ali Safado Menino Aí o que que acontece? Eu jogo o X-treino da Bastards O interno Com a minha line, né E, mano Esse rádio ajuda demais, rapaziada Demais mesmo Mano As vezes a gente tá ensilada Tá ligado? Não sabe o que fazer Aí o Danzinho Que é o capitão da minha line Que passa as caldas e tudo mais Mano O cara manja demais das caldas Tem um cara chegando aqui também Eu vou tentar Ó, mano Tem uns caras lá na casa de Harry Potter Menino E agora? Rapaziada Vamos lá Vamos lá, ó Tem uns caras ali na Harry Potter Do final Já achei Não Nem consegui atirar, mano Que isso, velho Ó Será que eu vou conseguir? Ah, mano Por favor Deixa só um kill pra mim, velho Ai, não foi A bola não foi Tropa Vou papar kill Quero nem saber, filho Quero nem saber, tropa Ai, mano Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso Mano Eu acho que só tem mais um, tropa Ai, mano Os caras são muito poucos Ai, bexiga, mano Quase Será que ele vai vir? O carro tá passando De novo, velho O carro bexigento Rapaziada Eu vou pela direita Ai, mano Que isso, rapaziada Mano Quase que eu caí A beza de caragura, menino Deixa eu entrar dentro da casa Porque vai que aparece um cara do nada aí E estraga o meu vídeo Tá doido, tropa Mano Do versus squad É uma coisa Que, mano É bem difícil, tropa Eita, rapaziada Tinha até uma escala aqui, mano Pra você que não sabe Não sei se a sua arma preferida é a Scar Mas, mano Na minha opinião A melhor arma do jogo É Scar e MP40 Quando eu tô no X-Traino Eu uso Scar e... E... Doze Nova Porque vocês sabem que X-Traino Tem que pegar o melhor, né, rapaziada Mas eu gosto muito de MP40 E, mano Quando eu acho um AWM Tropinha, mano Eu jogo muito bem de AWM Então eu sou o sniper da minha line Então, mano Eu consigo ajudar muito a minha line Usando a AWM Se vocês quiserem que eu trago um vídeo Do X-Traino aqui pra vocês Usando... É, tipo... É porque, mano É bem difícil de eu achar a AWM Mas quando eu acho, tropa É bagaço É só capa Ó E se vocês quiserem Mano, não se esqueçam de comentar aí Se você quiser Um vídeo do treino Eu usando a Sniper, beleza? Meu parceiro Tô chegando cada vez mais perto desse cara, tropa Tem um cara nessa guarita aqui Eita, mano Bexiga, ele tá na guarita Agora é... Mano, quando alguém estiver na guarita, rapaziada Eu não aconselho você ruxar Porque, mano Eu acho que eu vou ficar na minha aqui Ó, será que ele bota a cara? Eita, tropinha Que isso? Botou a cara e tomou Mano, eu não aconselho você ruxar Quando alguém estiver na guarita É muito, muito, muito arriscado, tropa Muito demais, mano Tá doido Ó, então Tem uns caras pra ali E esse cara tava de 12 e nova, fi Foi bom ele ter bota da cara agora Porque eu já derrotei ele agora E depois não vai ter precisão de, tipo Tá correndo dele Porque, mano 12 e nova é muito chato, tropa Eita, rapaziada Já tem quatro pessoas E, mano Um já revelou a posição Eu acho que ele tá lá no gás Quando ele estiver... Ah, tá não Tá não E não é um não, tá, gente? É dois, ó Consegui deitar Ó, vou finalizar assim mesmo, rapaziada Mano, eu deitei o cara, tipo Num tiro normal Eu não tive nem precisão de tá dando capa, tropa Então fechou Já 10 kills Com esse cara aqui Ele vai ter que descer de... Mano, esse cara Ele ficou muito desesperado, tropa Ele botou dois gel, mano Tá doido Ó, esse cara aqui, mano É um amigo Tomou trilhões, meu parceiro Mano, na moral Esse daqui, galera Tomou muito, muito, muito Trilhões, rapaziada Que isso Mano, ele tomou Três Eu acho que foi Terno Eu acho que foi Quatro capas De 35 E uns tirinhos aí, mano E já consegui derrubar o cara, mano Eu não sei porque Eu não derrubei no capa, mano Poxa Eu não sei se vocês têm essa mania Mas eu tenho uma mania muito grande Tipo assim Eu tô dando capa no cara Aí só falta um tiro pra derrotar Eu pego e paro, entendeu? Pô, isso daí é uma mania muito ruim, tropa Ó o último cara lá Ó o último cara Onde tá? Eita, menino O último cara tá segurando os pontinhos dele Tropa Ai, bichinha Mano, eu tô com medo desse cara O menino é bom Eita, troinha pelão Galera, é o seguinte 12 kills na ranqueada Solo vs Doom Tamo junto Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Valeu, rapaziada É nóis Me segue no Insta Tô ao vivo na Twitch 17 horas É nóis Valeu Tchau